Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um só Esse é o Eletezinho Sinistro O astro do momento Eu vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, todas vou botar Pra sentar a pizza Eu vou te comer Eu vou te arrumar E coloquei pra tocar E coloquei pra tocar um só Esse é o Eletezinho Sinistro E o Eletezinho Sinistro Eu vou te comer Mas vai ser tarde Eu vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas, todas vou botar Pra sentar a pizza E aí ele fez o Eletezinho Sinistro Vai te chumar, filha da puta E aí ele fez o Eletezinho Sinistro E aí ele fez o Eletezinho Sinistro Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim E aí ele me chamou Na mídia inteira Quem tá de frente é ele mesmo Ele fez o Eletezinho Sinistro O Bravo do YouTube Vou te comer Eu não quero mais me envolver A minha arte é o Eletezinho E eu não quero mais me envolver Eu não quero mais me envolver A minha arte é o Eletezinho Não quero mais me envolver Eu falei que eu não quero você Nessa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Eu falei que eu não quero você Nessa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Esse é o MT de um sinistro O A-nistro do momento Eu não quero mais me envolver Meu coagulhar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu sou um o MⅠ Eu não quero mais A Esses aí Não quero mais me envolver Minhaiedade O meu corpo E aí, MTzinho sinistro? Mete chumbo, filho da puta E aí do lado de baixo Viva-te-me, noco com pé que Palavra que eu subi na China, o medo não deixou Acapado permite, só tem Mulha que manda-no, eu tô raja-tá de go Tô sana-fau, me tô tá aqui na píra Noco, mas vai-ça, noco, porque o cali tá fluindo Pê-te-te, pode a vista na reta Pé-te-te, eu subi, tão batata, chata, baby FANTASHA DA BABY FANTASHA DA BABY FANTASHA DA BABY Serra do TVT, verculha com tudo o vídeo Esse é o país da vida inteira Quem tá de frente é ele mesmo O PNP é vice-sinistro O brabo do YouTube O país é uma da fina Que hoje rola sacada A ciranha está tão fina Pra fazer esse saco A classe é a vida O tempo do livro Se ela vai sentar Na vida, cara de bandido A cidade, a pinoca Se a pilota dos filhos O tax hatte que quina Aisma covid Betty Se a pilota dos filhos A Bunun cinco O tax fat hélico Os cê O logic é Cabo dose O que é 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 Chiavaок, vai sentar! Na pilaca de bão! Você tá! Dante na cara! Na pilaca de foguete! Você tem que ser tapada! Fire se tem lá para você! Juntacente! 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 Tenta, 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 tenta...